E pela primeira vez no nosso programa, Panter Decor, uma loja de fábrica pra você que quer deixar sua casa bonita na área interna ou externa. Presta atenção que aqui tem moldura em foliorexano. Dá só uma olhada nessa porta. Essa porta era lindinha. Então o que a pessoa fez? Comprou as almofadas aqui na Panter Decor e colocou na porta. E olha só como ficou bonito esse detalhe aí. E aqui você pode vir essa semana e tem 15% de desconto. As almofadas custam R$ 53,91. Olha, há três, viu? Mas se você vier pra cá e disser que viu no Shop Tour, paga R$ 45,82. E as molduras? Você que quer aqui, a guarnição pra porta, você tem também. Olha só que beleza essa, saindo R$ 72,00 já com 15% de desconto. Pra você que quer deixar o seu prédio bonito, a área externa do prédio, pode também. Colunas você vai encontrar aqui, sancas, tudo facinho de aplicar. Mesmo que a sua casa já esteja pintada, esteja com costina, não tem problema não, viu? Dá pra fazer. Não faz sujeira nenhuma. Dura muito. E aqui, olha só, mais um precinho de moldura. Vamos mostrar essa aqui, Willow. Essa moldura saindo R$ 2,80 o metro limiar. É em foliorexano, é anti-chamas. E você precisa conhecer essa loja que fica aqui na Vila Mariana, que é uma loja de fábrica. Eles estão de segunda a sexta, das 9h às 18h30, aos sábados e domingos, das 10h às 14h30, na rua Capitão Macedo, 552, na Vila Mariana. E o telefone é 571-4688-575-3376. Você precisa de moldura também pra espelho? Aqui você vai encontrar. E tem mais. Se você vier pra cá, eles vão te explicar direitinho. Você mesmo pode colocar aí na sua casa. Panther Decor. Vem conhecer.